Então galera, hoje é dia da gente falar sobre esse cara aqui, Realme 9 Pro Plus. Eu tô testando ele há quase dois meses já, né? Realme me emprestou ele pra eu poder gravar o vlog de quando eu tentei ir pra o evento que eles lançaram aqui, né? O primeiro evento presencial de uma marca de tecnologia no Brasil, né? Com foco em lançamento de um novo produto e o primeiro evento da Realme aqui no Brasil. Infelizmente eu não pude estar presente lá, tá ligado? Mas eu tô com o aparelho aqui, eu vou mandar ele pra Realme eventualmente, daqui a pouquinho ele já tá indo pra lá. E eu vou ficar órfão desse aparelho aqui, porque eu já adianto, gostei muito de poder testar ele, tá? Gostei de todos os aspectos do aparelho, desde a construção dele até o seu núcleo, né? Até o seu processador, que rodou tudo que eu queria que um smartphone Android rodasse da forma que eu queria que rodasse, né? Inclusive, uma tela muito bonita, com câmeras bem ok também, tá? Tem alguns probleminhas que eu vou falar pra vocês durante o teste de câmeras. Mas aqui é só pra você ter uma ideia, né? E você vai tirar as conclusões. Eu vou apenas falar um pouco da minha opinião, mas a conclusão, no fim das contas, quem vai tirar é você, beleza? E ó, não se esquece, mano, se inscreve aqui no canal. A gente tá com uma meta de 10 mil inscritos até novembro desse ano. Espero que eu possa contar com vocês pra gente chegar lá, tá bom? A gente tá aí batendo seis mil nesse exato momento. E se você deixar o like e comentar aí embaixo, você também vai me ajudar nessa meta, porque o YouTube acaba recomendando o vídeo pra mais pessoas. E considera também se tornar membro. Por 1.99 você ajuda a gente a continuar criando conteúdo aqui praticamente diariamente pra todo mundo do nicho tecnologia e games. Primeiro, é claro, vamos falar do design desse aparelho. Olha que bonito isso, mano. Olha como isso é bonito. Vou passar imagens dele aí pra vocês, porque não tem como a gente ignorar o quão bonito é esse aparelho. Todas as cores dele são bonitas. Eu vi o preto do meu amigo James, do Mob Grafano, que é um celular muito bonito também. Muito mais sóbrio do que esse, porém, não deixa de ser lindo, tá? Esse aqui, nossa, mano, isso aqui me chamou muita atenção. Faz muito tempo que eu não desejo ter um smartphone Android, tá? Faz um tempão. Desde quando lançou o S21 Ultra, eu não queria tanto um smartphone quanto eu quis esse aqui, quando eu peguei na mão, tá? Nossa, mano, é muito bonito isso aqui. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar isso na mão, mas é um aparelho realmente muito bonito. A tela disso aqui é simplesmente incrível, tá? Olha, tá contra a luz. Eu tô contra a porta, tá? Se você não sabe, eu tô contra a luz da porta e você consegue ver o módulo de câmera dele, né? O punch hole da câmera dele é bem pequenininho. Você também tá vendo aí no detalhe. Muito discreto, ele já vem com a película pré-aplicada, né? Nas bordas dele aqui você vê que é um plástico, mas é um plástico bem bonito, de qualidade. Ele é meio fosco. Enquanto atrás, ele é brilhante, né? O módulo de câmera também é bem bonito, né? Tem três pontinhos aqui. Tem o nomezinho Realme aqui atrás também, bem discreto, bem bonitinho, né? As marcas chinesas, elas costumam fazer isso. E ele não tem entrada pra micro SD. Ele só tem entrada pra dois chips de operadora. Esse aparelho aqui, ele tem impressão digital na tela, tá? É impressão digital que ela é bem segura, tá? Testei aqui com outras pessoas, não funcionou. Testei com outros dedos, não funcionou. Só com o dedo cadastrado, funcionou. Muito seguro, muito eficiente, prático porque é na tela, né? Se não fosse na tela, eu não gostaria que fosse atrás. Vocês sabem muito bem que eu odeio impressão digital atrás do smartphone. Prefiro quando é de lado. Mas nesse caso aqui, eles acertaram, colocaram na tela, tá tudo certo. Eu ainda acho que as empresas deveriam parar de fazer esse módulo de câmeras tão saltado. Porque eu não gosto disso, tá? Mesmo elas mandando capinha, como é o caso da Realme, né? Eles mandam uma capinha junto. Mesmo eles mandando, eu não acho que é legal essa câmera tão saltada. Eu acho que já poderiam ter superado isso. E feito aí smartphones um pouquinho mais gordinhos. Ninguém se importa de ter um aparelho um pouquinho mais gordinho. Mesmo ele sendo premium, tá? E botar a câmera um pouquinho mais rente. Pra não ficar assim tão saltado. E eu poder usar sem medo o smartphone sem capinha. Porque tem pessoas que tem o maior cuidado com o smartphone. Conseguem usar tranquilo sem capinha. E com esse módulo desse jeito aqui, é impossível usar sem capinha. Porque em qualquer momento que você coloca ele em algum lugar, você tá arriscando quebrar a câmera, a lente fica muito saltada. Então é bem perigoso, tá? De todo modo, a capinha que eles mandam é muito bonita, ó. Se você vê de longe, você nem percebe que ele tá com a capinha. Se você comparar com como tava antes, né? Essa minha unidade aqui, ela tem armazenamento de 128GB, tá? Eu acho que pra um Android já é pouco. 128GB. Então, se for pra você pegar, eu recomendo que você pegue 256GB. Caso você crie algum conteúdo, ou você crie muitas fotos, criava muitos vídeos. Se não, o 128GB vai dar tranquilo. Pra mim, aqui, foi complicado, né? Porque eu enchi muito rápido o 128GB. Porque eu fiz um vlog muito grande, fiz vários outros vídeos. Que você vai ver nos vídeos de foto e vídeo que eu vou postar aqui no canal. E cara, essa tela realmente é muito bonita, tá? Não tem como negar o quão bonita é essa tela aqui. E ó, impressão digitalzinha fica aqui. E você é só apertar. Não precisa nem apertar, mano. É bem rápido. Bem rápido, tá ligado? O lugar. Bem rápido. Funciona muito bem. Funciona perfeitamente bem. Agora falando sobre o hardware interno do aparelho. Ele vem com o sensor principal da Sony. Não sei os números. Eles vão aparecer aqui, eventualmente. Eu vou mostrar pra vocês alguns dados sobre as câmeras. Mas não é a parada que eu me atento muito, tá? Só quero saber se ela é uma boa câmera ou não. Se ela tira fotos legais ou não. Eu não uso pra, assim, fazer vídeos super produções. E também, eu não vejo também a utilidade de utilizar um 4K. Então, enfim. Não é uma parada que me salta tanto os olhos, tá ligado? Uma câmera espetacular. Ela só precisa ser eficiente e eu puxar ele do bolso e eu conseguir fazer uma filmagem legal ou uma foto legal. O processador dele é o MediaTek da Imenst 925G. Que é um processador muito eficiente. Tem se mostrado bem ok. Não esquentou tanto assim. Então, eu achei que iria esquentar, por exemplo, jogando Apex Legends. Jogando algum outro jogo que demanda mais hardware. Como, por exemplo, um Super Mecha Champions. Ou um Runkai Impact. Não sofreu tanto, tá? É um aparelho que ele rodou muito bem. Inclusive, fica muito bonito nessa tela aqui. Eu gostaria de salientar de novo como os jogos ficam bonitos nessa tela. Eu joguei com ele, inclusive, no aeroporto. Tá aparecendo pra vocês aí na tela. O jogo rodou muito bem, tá? A rede de dados dele funciona muito bem também. E o Wi-Fi é ótimo, né? Inclusive, falando da tela. Ela tem 90 Hz de taxa de atualização, tá? Então, sim. Ele é o intermediário premium com a tela de AMOLED com 90 Hz de taxa de atualização. Que é muito ok. Muito legal. Fica tudo muito bonito, muito fluido. É perfeito. Funciona perfeitamente bem. E pelo que eu tenho visto, eles não têm encontrado nenhum burning, nem nada do tipo. Eu acho que esse lance de burning é meio que coisa do passado com relação a algumas telas. Principalmente as telas que têm um pouco mais de qualidade. E a Realme, pelo visto, tem tomado bastante cuidado com esse tipo de material pra utilizar nos seus aparelhos. É tanto que no seu aparelho mais recente aqui do Brasil, Realme GT2 Pro, ele tem uma das melhores telas do mercado. Que é, inclusive, a tela do novo S22 Ultra, né? Que ele tem a taxa de atualização de 1 a 120 Hz. É incrível, insano o que a Realme fez com esse aparelho. Ele tem carregamento de 60 watts. Eles chamam de Super Dark Charge. Enfim, é um carregamento extremamente rápido. Você coloca ele com, sei lá, 0%. Quando você vai, 40 minutos depois, seu smartphone tá 100% carregado. É assustador. Eu não vou mentir que eu fiquei assustado a primeira vez que eu vi. Eu tava utilizando ele nos primeiros dias, né? E eu descarreguei aí, com pelo menos 2 dias de uso. Eu consegui descarregar ele. Claro, não tava utilizando tudo que eu poderia utilizar. Mas, cara, quando eu botei ele no carregador, era 1h da manhã. Eu fui olhar, era 1h40, 1h50. Não lembro direito o horário. Mas era antes de 2h. E ele tava 100% carregado. Ele tinha desligado na minha mão com 0% de bateria. É absurdo o que esse smartphone faz com a bateria dele. Bom, ele tem 8GB de RAM. Então ele vai guardar muita coisa na memória, tá? 8GB é muito mais do que o suficiente pra você utilizar normalmente um smartphone com Android. E ele tem 5G. Aqui no Brasil, 5G é meio que um mito ainda, né? Algumas pessoas dizem que utilizam, mas o 5G do Brasil é mais falso do que nota de 3 reais. Então não é como se você fosse aproveitar o 5G dele. Porém, se você é daquelas pessoas que, assim como eu, compro um smartphone pra durar muito tempo com ele, você vai estar preparado pro 5G quando ele estiver disponível. Lá pra 2080, tá vendo? E agora, eu vou separar um pedacinho só pra falar sobre as fotos e vídeos dele por alto, tá? Não vou trazer muitos detalhes sobre as fotos e vídeos dele aqui, porque vai ter um vídeo dedicado só pra isso, com minha visão sobre, e minha análise sobre a utilização das câmeras e as fotos. Bom, para fins de comparação, aqui você tá no iPhone 12 e aqui você tá no Realme 9 Pro Plus. Você vai me dizer como é que tá a fluidez. O smartphone está como ele vem, tá? Nunca modifico nada que venha no smartphone pra testar pra vocês, porque eu acho que o que a empresa seta como default no aparelho é como ele deveria ser utilizado. Aparelho, smartphone, é pra ser simples, tá? Não é um aparelho profissional. Se você quiser um aparelho profissional num smartphone, você deveria habilitar a versão Pro do aplicativo de câmera, e não simplesmente você já vir com tudo pro na sua cara que você não vai entender nada. Eu também não entendo nada e a gente fica só perdido. Então, eu utilizo como vende-stoque, tá? Como vende-fábrica, que é pra vocês verem como a empresa entrega o smartphone e é como a maioria das pessoas utiliza, com certeza, porque ninguém vai ficar mexendo em configuração ou fuçando. Quer dizer, vai ter pessoas que vão fazer isso. Porém, é a nossa bolha, a bolha de tecnologia, né? É a bolha que foca nessas paradas. O usuário comum, ele não tá nem aí, ele só quer tirar o celular do post e tirar uma boa foto. E agora eu vou tirar uma selfie pra vocês verem como se comporta a câmera de selfie desse aparelho. Fotos ok. Não achei ruim, nem achei incríveis. As cores estão um pouco artificiais, assim, ao meu ver. Mas nada que a gente não consiga corrigir utilizando aí um aplicativo de edição. Inclusive, o aplicativo nativo do smartphone já serve pra gente sanar esses probleminhas aí. Em todo caso, vamos pra outra câmera pra gente ver como é que se comporta também. Bom, é isso. Aqui você tá no Realme 9 Pro Plus. E aqui você tá na frontal do iPhone 12 comum mesmo. E aí, o que você achou? Não faço ideia de como tá, porque eu não tô vendo, né? Inclusive, dá pra ver aqui, mais ou menos, pela câmera. Mas eu não tô vendo diretamente. Então quem vai ter que me dizer é você se tá legal ou se não tá. Agora eu vou tirar uma selfie assim pra ver se fica legal ou não. Agora eu setei pra câmera ultrawide. Você tá me vendo na câmera principal ultrawide do aparelho. E, cara, a impressão minha é que ele não mudou tanto assim. Fala aí pra mim. Eu vou ver depois na edição como é que ficou aqui. Eu segurando assim não deu a impressão de que mudou muita coisa não. E agora eu vou tirar selfies também utilizando a ultrawide. Eu percebi que a ultrawide no vídeo, ela acaba ficando com um crop maior. Eu acho que é por conta da estabilização, tá ligado? Ele fica tentando estabilizar e ele acaba dando um crop muito grande na ultrawide. Não sei. Bom, tá aí pra vocês o teste básico de câmera. Só pra vocês darem uma olhada de como funciona. Bom, no conteúdo da caixa, é simples, tá? Simples. Ela manda um carregador na caixa, coisa que a minoria das outras empresas tá fazendo atualmente. Mas ela não manda qualquer carregador. Ela manda um carregador de 65 watts, que é mais do que o suficiente pra carregar o que esse aparelho aqui demanda de energia, que é 60 watts. Ou seja, você tem aí um carregador ultra rápido. Um carregador super dark charge da Realme. Junto no pacote do seu smartphone. Sem pagar nada mais por isso. E, cara, olha o tamanho desse carregador. É gigantesco, mano. Isso aqui é pesado, é grande, é eficiente. Adorei. Sério mesmo. Eu adorei isso aqui. Ainda no conteúdo da caixa, vem aquela chavinha lá pra você poder tirar o slot do chip de operadora. Vem o cabo USB-C de muita qualidade. E vem também a capinha pra você proteger o seu smartphone. Ó, sinceramente, eu só tenho elogios pra esse aparelho aqui. Principalmente levando em consideração o preço dele, tá ligado? A última vez que eu vi, ele tava custando na faixa do mesmo preço do Galaxy S20 FE. Essa aqui é uma das melhores alternativas possíveis, tá? O aparelho é muito bom, muito redondinho. E eu recomendo você comprar, com certeza, sem sombra de dúvidas. Inclusive, minha mãe ficou louca pelo aparelho. Não tinha nem como ela não ficar louca. Ela utiliza atualmente o Realme C35, que eu fiz vídeo aqui no canal. Fiz unboxing, fiz teste de câmeras. Todo mundo gostou pra caramba. Inclusive, é um dos vídeos mais vistos do canal hoje. Enfim, o que você achou? Eu gostei? Se você gostou, deixa um comentário aí embaixo. Não se esquece de ajudar a gente a bater a meta de 10 mil inscritos até novembro desse ano. Deixa o like aí. Espero que eu vejei você no próximo vídeo. E... Falou! Realme, muito obrigado. Bernardo, muito obrigado por ter enviado esse aparelho aqui pra gente poder fazer conteúdo, fazer teste aqui pro canal. Espero que a gente possa fazer mais colaborações no futuro. E ó, vai ter teste do Realme Band 2 também, tá? Fica de olho aí que vai ter teste dela. Eu acho que é uma ótima alternativa, principalmente pra quem já cansou dos designs Apple Watch e Mi Band. Então, perfeito. Relógio muito legal. Tô utilizando diariamente, continuamente. Não consigo largar isso aqui. E é isso. Tchau de novo. Tchau. 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 Tchau.